Olá família do YouTube, tudo buenos? Gente, hoje finalmente eu vou fazer o meu vídeo sobre cuidando da pele que eu prometi para o pessoal do Instagram, se você ainda não me segue no Instagram corre lá porque muitas das decisões desse canal são feitas lá Tô muito feliz de estar compartilhando com vocês alguns segredinhos que eu aprendi ao decorrer do tempo sobre cuidando da minha pele Eu sei que cada pessoa tem uma pele diferente e é muito importante você descobrir o que é bom para a sua pele Mas duas das primeiras dicas que eu vou dar funcionam para todas as peles É umas dicas boas que são ótimas para todo mundo Não importa se você tem pele oleosa, seca, os dois, sei lá, que tipo de pele você tiver Essas duas primeiras dicas é para você, são para mim e para todas nós Tá, a primeira dica é uma dica que mudou muito a minha pele, como eu cuido da minha pele Mudou muito, tipo, como a minha pele é hoje Que é uma coisa tão simples e tão, tipo, bestinha, assim, parece Mas faz muita, muita diferença Que é usar uma toalha limpinha depois de lavar o rosto Porque assim que você sair do banho ou você lavar o seu rosto de manhã ou de noite, sei lá E você pega uma toalha que tá meia sujinha, assim, já foi usada várias vezes Você tá passando, tipo, um monte de células mortas, um monte de sujeira, tipo, para a sua toalha E a gente acha, tipo, ah, a toalha é limpinha, a gente acaba de sair do banho E então a gente tá limpo, então a gente usa a toalha, a toalha nunca fica suja Fala sério, gente Passando duas, três semanas com a minha toalha, você vai ver que vai começar a achar meio estranho Por quê? Porque assim que você sair do banho, você se, tipo, acabou de se lavar assim Você acabou de se esfregar, mas todas aquelas células mortas e todas aquelas sujeiras ainda estão aí Mesmo que você não consegue ver sempre Mas você se estuga com a sua toalha e elas ficam lá Aí você acabou de lavar o rosto, lindo e limpinho Aí você pega aquela toalha e, tipo, e coloca toda aquela sujeira de volta no seu rosto Ou esfrega, sabe, assim, porque aquele esfregar com a sua toalha pra enxugar Ele só vai, tipo, empurrar sujeira e oleosidade e coisa assim no seu rosto Quando eu aprendi isso, eu sempre procurei enxugar meu rosto com uma toalha limpa Não quer dizer que eu tô lavando toalha todo dia Normalmente eu tento pegar uma toalha e falo pra ela, essa toalha é pro meu rosto Aí aquela semana toda eu tento preservar aquela toalha, usar o menos possível E só pra enxugar meu rosto Aí depois, tipo assim, que eu sinto que não tá tão mais limpinho Aí eu começo a usar ela com uma toalha normal Aí eu pego uma toalha mais limpa, tipo, que acabou de ser lavada Uso ela com o meu rosto por uma semana Até eu pensar, tá, a toalha talvez não tá perfeita mais Aí eu uso ela com uma toalha normal de banho Aí eu vou fazendo esse giro Tá, essa segunda dica é aquela que você já viu em todos esses tipos de vídeos Em todo vídeo relacionado a, tipo, 10 segredos A emagrecer, a ficar bonita, a ser uma modelo Sei lá, tipo, todo mundo fala essa dica Por quê? Porque de verdade É importante Que é, tome bastante água Sim, é muito importante tomar bastante água Pro seu corpo E também pra sua pele E eu já percebi também Quando eu não tô tomando tanta água Minha pele Não fica tão boa como ela poderia estar Eu lavo meu rosto Toda noite Antes de dormir E eu passo três produtinhos E eu vou compartilhar com vocês esses produtinhos Só que É importante saber Que não posso garantir que esses produtos que funcionam pra mim Vão funcionar pra vocês Porque, como eu disse no começo do vídeo As nossas peles são diferentes Todo mundo tem uma pele diferente Então é importante você descobrir o que funciona pra você Isso pode ser você só testando Coisas diferentes Ver o que funciona Ou talvez se você tiver condições É muito legal você ir pra uma dermatologista Porque ela vai poder estudar essa pele E poder indicar coisas que são específicas pra sua pele Foi o que eu fiz, eu acho que uns Quatro, três anos atrás Acho que foi uns três anos atrás E ela foi super demais E me indicou esses produtos que eu vou falar Na verdade ela indicou Dois desses produtos que eu vou falar O outro eu descobri Sozinha Na verdade ela indicou um sabonete de rosto Que eu não gostei muito Porque foi No começo foi muito bom pra mim Mas depois Comecei a ser muito forte na minha pele O que vai ser o sabonete? Ah, minha mãe tinha falado pra procurar um sabonete bem sensível na pele Não sei se foi até a minha mãe que falou Tipo, deu a dica de pegar sabonete de bebê E lá no supermercado Tipo, supermercado aqui Farmácia Em todo lugar você vai encontrar aquele Johnson sabonetinho de bebê Eu comprei o potinho pequeno e eu viciei, gente E é muito bom porque ele é Tipo, não é forte em nada Eu levo em viagem nesses potinhos aqui Porque eu não consigo Tipo, eu compro um atacadão agora Aí eu vou enchendo meus potinhos E pra viagem ficou mais fácil Então antes eu fazia essa rotina Quase duas vezes ao dia Tipo, antes de dormir e quando eu acordava Mas agora eu comecei a fazer só à noite Porque minha pele começou a ficar bem boa E tava, tipo, sendo coisa demais Assim, passar de dia e de noite Dia e de noite Então agora eu só passo antes de dormir Primeira coisa, óbvio Tira a maquiagem Eu tento tirar a maquiagem Com demaquilante Quando eu tenho Às vezes em viagem Eu não levo demaquilante Eu sei As pessoas vão me apresentar por isso Mas é importante tirar com demaquilante Mas mais importante que isso Eu acho que é lavar o rosto Mas eu tô amando Já faz uns dois anos que eu uso isso Que eu compro um sabonetinho da Johnson, sabe? De bebê, assim Shampoo e... Ele é shampoo e sabonete Bebê, né? E porque ele é bem delicado Ele não tem, tipo, muita essência Ele não tem muita, tipo, química Ele é bem simples, bem bom E toda noite eu passo bem pouquinho Vou mostrar pra vocês Eu passo, tipo, assim Depois de tirar a maquiagem, né? E eu coloco, tipo, esse tanto no meu dedo E eu passo no meu rosto Ai, gente Vou passar agora aqui pra vocês, tá? Mas eu faço assim Assim E outra dica que eu aprendi Com uma moça da Mary Kay, na verdade É que a gente sempre passa produtos pra cima Então é muito importante a gente sempre passar Tipo, sabonetinhos Coisas de limpeza Nosso rosto pra cima A gente vai empurrando pra cima Porque a gravidade Tá sempre puxando nossa pele Nosso corpo pra baixo Se a gente quiser ficar mais jovem Sem rugas pra sempre Sempre exercitar o corpo Puxando as coisas pra cima Então Uhuhuhu Faz isso Então depois que eu passei O sabonetinho de rosto na minha pele Eu lavo o meu rosto com água, né? Tiro, tipo Tiro o sabonetinho Seco com a toalha limpinha Aí eu passo esse tônico Essa água tônica Eu não sei como é que chama exatamente Tirei a bula uma vez Longa história Mas eu pedi o Isa pra colocar uma fotinho aqui pra vocês Mas Essa aqui que foi a dermatologista Que passou pra mim também E Eu amo Eu pego um pedaço de algodão Bem pequenininho Nossa, e esse negócio, gente Ele é caro Mas Ele, tipo Acho que eu tô com o mesmo Quase dois anos Tipo Porque você não usa muito, sabe? Você usa bem pouquinho Eu pego esse tantinho de algodão, assim Pode até ser menos, se quiser E Eu coloco só assim Eu pego as bordinhas, assim Uma viradinha E pronto É bem pouquinho que eu uso Então, tipo Eu acho que mais Ele vale muito a pena Porque você gasta um dinheiro pra comprar Mas você fica com ele pra toda a vida, praticamente Aí mais uma vez eu vou passando assim Pra cima Porque É importante Então Isso aqui basicamente Limpa Os seus poros, né? Tipo Ele tá tirando toda a impureza Então eu passo em todo lugar Do meu rosto Só não Em meus olhos, assim Não precisa passar Debaixo da sobrancelha Tipo Tudo Em volta é bom E agora eu tô sem maquiagem, tá? Galera Eu tô fazendo esse vídeo sem Zero maquiagem Acho que eu tô com o rímel de ontem Mas tirando isso Vocês tão me vendo Exposta Aí eu deixo ele secar um pouquinho Tipo Só pra ele Sei lá Absorver Minha pele absorver o produto Aí nessa hora Eu normalmente escovo o dente Passo o xixi Eu vou Deixando ele só Secar um pouquinho Ele não arde a nada Assim, muito Ele arde quando você tá com bastante Espinha Essas coisas assim Nossa, eu lembro No começo Quando eu usava isso Ardia pra caramba Agora, graças a Deus Minha pele tá bem Mais boazinha Comportada E aí não arde quase nada Assim, ele é só Um gelinho assim Gostoso Ok Último produto também Que foi minha dermatologista Que passou Esse aqui Nutrel Suavizante Que eu gosto muito também Nossa, ele é Demais Demais mesmo Mas Eu coloco tipo Desse tanto Meu dedo Só isso Esse aqui não lembra o preço Não sei se é tão caro assim Mas eu também Fico com um tubo Bastante assim Bastante tempo Ele acaba mais rápido Que a Beatriz Mas Acho que eu só comprei dois Na minha vida toda Aí eu faço assim Aí eu vou passando Pra cima de novo Às vezes Se eu ver que eu tô precisando De um pouco mais Se a pele tá muito seca Aí eu passo duas vezes Tipo Um pouco mais Assim né Onde tá faltando Depende de onde você mora também Se a pele fica muito seca Ou se você mora Num lugar mais quente Às vezes não fica tão seca assim Pois é Esse aqui é basicamente Uma hidratação Pra sua pele ficar Maciazinha Gostosa Ok Galera Mostrei tudo pra vocês O que eu faço de noite Antes de dormir Pra lavar o rostinho Os produtinhos que eu passo É bem simples Sinceramente é só Sabonete da Johnson Esse Beatriz E o Nutrel suave Então essas três coisas Que eu uso pra dormir E de manhã Eu não lavo o rosto normalmente Porque tipo Ele tava com esses produtinhos Na noite Tô bem gostosinho E eu só passo um protetor solar E às vezes um rímel E saio pra rua A não ser que eu vou passar Tipo Maquiagem As coisas assim Eu também passo protetor Ele é meio que minha basezinha Assim Esse é o protetor que eu uso Todas essas coisas Eu compro aqui no Brasil E eu gosto muito dele Ele tá meio sujinho Porque ele fica na minha bolsa Fica comigo todo tempo Mas é muito gostoso Eu passo assim Pra mostrar Não uso muito Nada dessas coisas Você precisa usar muito Tipo Um dedo sempre tá ótimo E Pra cima de novo Uhul Gente E é isso Sério É só isso que eu faço Com o cuidado da pele Se você tiver mais dicas aí Coisas que você Sabe Ou já descobriu Na sua vida Que funcionam Coloca aí Nos comentários E vamos estar fazendo Mais vídeos Por aí No futuro Amo vocês Vocês são demais Ótimo dia Noite Vida pra vocês Amo Tchau 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 Tchau, tchau.